Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês aí? Hoje é dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos. Vamos estar comemorando aqui com a família, com os amigos aqui na minha casa. A minha mulher faz questão de sempre receber a galera aqui em casa quando eu tenho umas festividades dessas daí. E pra quem não sabe, o dia de ação de graças, famoso Thanksgiving, é um dia antes do Black Friday, que quero muito dar uma chegada em alguma loja, ver se eu consigo comprar alguma coisa. E pros americanos é como se fosse pra gente aí no Brasil o Natal, sabe? Tipo, o maior feriado pra eles aqui, eles curtem muito fazer o piruzinho deles de Thanksgiving, de ação de graças. E vamos comemorar hoje e vocês fiquem com imagens do dia de ação de graças aqui da família Riso, certo? Valeu! E aí, mamãe? Oi! Como você está? Bom! Feliz Thanksgiving! Feliz dia de ação de graças! Estamos se preparando pra comer, depois chegar numa loja chamada Best Viber, que a gente consegue comprar por lá. Vamos lá. Vamos sair daqui. Galera, o que eu diria do Thanksgiving, do dia de ação de graças? Seria um Natal de dia, né? E é onde eu sou o único brasileiro dentro. Então, a minha ideia é fazer uma trip de mobilete pela costa da Califórnia. Eu tenho uma mobilete e a ideia, na real, era fazer a trip de scooter. O René tem a moto irada. Qual moto você tem? Tem uma, em português, GZX6R, 600 cilindradas. Não, mas você vai trocar, né? Espero que sim. Vou pegar uma um pouquinho mais forte. Eu tenho uma 50 cilindradas, uma mobilete. Então, eu queria fazer a trip da Califórnia, nesse Acosta. Queria não, eu vou fazer. Eu fiz de skate essa trip aí, fui de Los Angeles até aqui em San Diego, foram dois dias de skate. E tô preparando um documentário que vai sair logo, logo. Vou soltar alguma coisa aqui no Rise Up TV também. Vai ser irado. Mas a tipa de moda deve ser irada também. Você não ia fazer daqui de San Diego para Las Vegas? Gabriel, um dia. Um dia, com certeza. Um dia. Um dia ele vai fazer. Eu tô falando do René montar um canal. O René é meu irmão mais novo, novamente, pra quem não sabe. E foi pra ele montar um canal aqui no YouTube, mostrar umas paradas também. É, mas a minha ideia, se eu fizer, é mais pra voltar da pra moto mesmo. Então, tem que fazer. Então, acho que com a vida aqui, né? Com essa vida chata que a gente tem aqui na Califórnia. Ah, chata pra caralho. Mostrar como é ruim morar aqui. Quanto tempo já tá aqui já? Mais um mês aí, dois anos. Dois anos, passa rápido. É o Wilson. Então, rapaziada, o que vai acontecer agora? Black Friday. Vou na Best Buy, que é uma loja de eletrônicos. Vamos ver o que eu consigo comprar lá. Tô com umas ideias de alguma coisa que eu preciso, mas vamos ver se rola, certo? Bora lá. Eu nem sei se tá filmando direito aqui, mas... A gente parou no posto e eu creio que ele quer causar um pouquinho de inveja pra mostrar o preço da gasolina. Gasolina, rapaziada, gasolina aqui nos Estados Unidos tá R$2,63 o galão. O galão o que que é? Uns 3.2, 3.6 litros. É tipo, muito barato, velho. Então, aí ele vai ali, coloca o cartão, coloca a senha, aí nesse momento eu mostro a minha beleza aqui. A senha não pode mostrar. Ele tá se escondendo. Não que eu não confio em vocês. Com certeza não. Galera, tamo indo na Black Friday. Olha lá, ele escolheu... Eita, mas tá babando aí a menina, hein? Eita, porra. Nunca se arrumiu isso pra descer? Não. Daí ele escolheu de R$2,63 o galão. Pô, ia falar de não ser de portão, mas... Tá, pode falar o que essa mulher fez. A mulher me deu o cartão dela. A felicidade da criança. Feliz Natal. Vamos viajar pra Vegas. Feliz Natal. Enche o tanque e vamos pra Vegas. Vamos ver, né? Voltar pra casa com o Playstation 4, né? Chato. Eu acho, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Porque, pô, Black Friday a parada vai estar... Eu não vou nem colocar a gasolina. Vou estar até escondo e sai correndo. Por isso que é bom, galera. Dá uns dois vinhos. Dois copos de vinho pra sua mulher. Alguma festa bem sucedida. Deixar ela bem feliz. E pega o cartão de vinho e vai embora. Olha, ele colocou R$10,00. Deu quase 4 galões. Dá um bom tanto de gasolina. Uma semana. Pra fazer trabalhar e voltar a semana inteira. Daí isso aí. Quando ele coloca ali no gatilho, já zera. Já ninguém consegue mais pegar a gasolina no cartão dele. Daí aquilo vai ser debitado. É nóis. Ih! Bom, rapaziada. Estou numa empolgação agora. Estou tipo criança entrando na Disneylândia. Estamos, né? Estamos. O Renê vai comprar uma TV-lizão. Uma TV-lizão. E eu se... Um Playstation. Ó, chamo o Daniel, parceiro meu ali também. Tá empolgação também. A galera, vamos que vamos. Vamos lá, rapaziada. Salve, rapaziada. Só alegria. Ó o brinquedinho novo do menino aqui, ó. Pegando um Playstation 4. O rapaziada, olha que irado essa parte aqui da Best Buy para a GoPro. Meu, esse lugar é um paraíso. Muita coisa irada, né? Para todo tipo de gosto e todo tipo de, todo tipo de tudo, de todo tipo. Esse aqui é o drone que eu tenho. Bonzão esse aqui também. É o mesmo que vocês veem aí nas minhas imagens aéreas. Muito bom. Não é possível que o FIFA tá... FIFA 16 por 19 pila, meu. Não, tem que dar um double check nisso aí. Porque não é possível que seja tão barato assim, né? Ou compra o Batman. Esquece tudo e compra o Batman. Nossa, esse é de vez antigo. Curíssimo. E é isso, rapaziada. Comprei aqui o Playstation 4. Vou dormir só às 6 horas da manhã. Renézinho comprou a televisãozinha pequenininha aí de 55 polegadas. 270 quanto mais barato. 270 quanto mais barato. E é isso aí, rapaziada. Como eu sempre digo, vamos curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante, certo? See you guys next time. E aí E aí E aí E aí Amém.